Bom, vamos falar agora da aposentadoria de acordo com a regra nova, como foi aprovada até o momento e como o segurado que for se afiliar ao regime após a reforma vai ter que cumprir esses requisitos. Nós temos atualmente três tipos de aposentadoria, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por pontos, que veio com a Lei 13.193 de 2015 e não tem incidência do fator previdenciário. Eu não vou detalhar aqui esse tipo de aposentadoria, vocês já devem saber, mas vamos falar da aposentadoria atual. A aposentadoria atual, caso a reforma seja aprovada, aposentadoria nova, caso a reforma venha a ser aprovada, aposentadoria por tempo de contribuição para quem se afiliar após o regime já não existirá mais. Agora passa a ser uma aposentadoria por idade, ou seja, sempre vai ter uma idade mínima para se cumprir, para ter direito à aposentadoria. Então, quem se afiliar após a reforma entra dentro dessa regra. Por isso, muitos advogados que atuam na área, alguns doutrinadores previdenciaristas falam o seguinte, olha, se aparecer alguém lá para você que ainda nunca contribuiu para a Previdência, instrua a fazer o recolhimento a se afiliar agora, antes da reforma. E a gente está há poucos dias aí dela ser aprovada, porque se filiando agora, ele entra nas regras de transição. Por mais que seja uma só contribuição, ele tem direito a entrar nas regras de transição, que obviamente vai exigir ali o tempo, o ponto ou a idade, como a gente tem visto aí nessa série de vídeos. Depois eu vou destrinchar aqui qual que é a regra de transição número 2, número 3 e número 4, que é por pontos, tempo mais idade, idade mais carência. Então, a regra atual, essa daqui, que seria aprovada agora. Aposentadoria por idade, exigindo mulheres mínimo de 62 anos. A oposição no Congresso tentou derrubar essa alteração para manter 60 anos, mas não tem como mais. Só que ganhamos de uma outra forma, que é os 15 anos de contribuição. A mulher, antes, o texto enviado pelo governo era de que a contribuição seria igual à do homem. Então, passou a ser 15 anos, que já é hoje para quem quer aposentar por idade. E homem, 65 anos de idade, mais 20 anos de contribuição. Ou seja, deve ter uma idade mínima para a aposentadoria pela regra nova. Aqui não é regra de transição, é regra definitiva da aposentadoria para quem se filiar ao regime geral de previdência após a promulgação da reforma. E uma observação importante é que o tempo mínimo de contribuição está previsto lá na DCT, que é os atos de disposições constitucionais transitórias. Ou seja, pode mudar posteriormente para o lei federal o tempo mínimo de contribuição. Então, tem que ficar atento, a gente não sabe se mais para frente pode ser que altere, mas de definitivo mesmo, na Constituição Federal, a gente tem a idade mínima. 62 anos mulher e 65 anos homem. E aí, aqui, quem tiver o mínimo de contribuição vai passar a receber inicialmente 60% do salário de benefício. Tanto homem quanto mulher, 60% do salário de benefício. E aí, depois, vai aumentando ano a ano, cada ano que o segurado tem de contribuição aí. Tá ok? Então, essa é a regra nova, assim que a reforma for aprovada, e a regra definitiva para a aposentadoria por idade, quem se filiar ao regime após a promulgação da reforma. Tá ok? Fica a dica aí. Um abraço. Tchau.